Fala molequeada, beleza? Troia na área com mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai com Grand Fantasia. Grand Fantasia que é um MMORPG estilo anime trazido para o Brasil pela Aérea Games em meados de setembro de 2010. Grand Fantasia tem uma jogabilidade, uma temática de estilo anime e ficou bem conhecida no mundo do MMORPG. É um jogo bem legal, bem divertido e tem umas personalizações muito legais. Ele tem um mapa vasto, Dungeons muito boas também, divididas por levels, um sistema de PvP também muito interessante. E o que eu vou estar trazendo é mais ou menos uma série sobre o Grand Fantasia ou para não ter um determinado level. Então nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre a criação do personagem, a mecânica do jogo e também sobre as quests. E sobre esse bichinho aqui ó, esse bichinho aqui no meu pé chamado Sprite. Hoje a gente vai falar um pouco básico sobre ele. E se tiver um respaldo legal no vídeo aí que vocês, se vocês gostaram, quiser que eu continue, a gente vai fazer uns próximos vídeos e vai entrar mais profundamente sobre o Sprite e falar inteiramente tudo sobre ele. Tá? Espero que vocês gostem. Esse vídeo aqui é para quem está iniciando, para quem quer jogar o jogo ou um bom jogo, quer estar procurando um anime. Essa aqui é uma boa opção que eu vou estar mostrando para vocês. Tá legal? A primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui é a criação do chá. Então você pode estar escolhendo entre o feminino e o masculino. escolher o masculino aqui. Eu vou clicar em aleatório. Vou escolher um aqui ó. O que parar aqui eu vou pegar. Vamos lá. É, vamos lá. É esse aqui mesmo. Vamos lá dar o nome dele. O nome vai ser o nome do canal. Também temos que dar o nome aqui para o nosso bichinho que eu vou chamá-lo de Zé Pininda. Que linda. Bem gente, uma parte importante desse jogo para quem está começando é o seguinte. O Sprite, ele é o responsável pela criação dos nossos itens. Então, existem diversas classes. Aqui tem algumas como... Aqui tem a amostra da classe. Por exemplo, aqui tem o Berserker, Paladino, Ranger, Assassino, Clérigo, Feiticeiro e Necromante. Ok. Então, de antemão quem joga MMORPG sabe que Necromante, Feiticeiro... São personagens que lidam com Machado. Então se você quiser... Perdão. Personagens que lidam com Cajado. Então, de antemão, se você quiser fazer um Mago, você tem que mudar essa opção aqui, pessoal. Você vai procurar aqui até chegar aqui. Ó. Cajados. Certo? Eu, como vou fazer um Berserker, eu vou deixar aqui no Machado. Ele é um guerreiro. Isso aqui. Ele usa Machados, como vocês podem estar conferindo aqui com a gente. Tá legal? Então, vamos lá. Tudo pronto? Vamos iniciar o jogo? Tem uma pequena apresentação aí. E vou deixar aí para que vocês curtam essa apresentação aí. Valeu? Então, até já. Tchau. 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 mais uma quest ok um detalhe muito legal desse jogo é o seguinte quando você vai fazer uma determinada quest ela vai aparecer aqui pra você caso ela não apareça você vai apertar o L e ela vai estar aqui uma quest e aqui vai estar com um tracinho vermelho está vendo isso significa que com esse tracinho vermelho essa parte vai estar aparecendo aqui no lado direito se você clicar aqui em tirar ela some se você clicar ela aparece um negócio muito legal que economiza o seu tempo no jogo é que você não precisa está procurando um bicho feito um desesperado 99% das vezes quando você quiser procurar um bicho você vai clicar aqui nesse 15 ele já marca aqui onde estão as animais que você tem que matar tá vendo isso você vai lá e vai fazer a sua quest tá no meu caso tem que derrotar seja ele com ele vou tá chamando o meu sprite e como falei anteriormente além de fabricar itens ele também ajuda a gente a catar os itens o que mais uma vez economiza nosso tempo tá quando eu matar um determinado bicho aqui ele vai chegar e o item que dropar dele ele vai catar tá pessoal um lado ruim desse jogo que futuramente não vai te atrapalhar muito porque ocorre um balanceamento porque não acontece só com você é o seguinte servidor e não é localizado no brasil tá ok isso transforma isso faz com que você fique com um pouco de um pouco de leque tá vocês podem ver que eu vou bater no animal aqui o hp mas sai primeiro depois a minha animação vai aparecer batendo veja só ó saiu o hp ó ó tá vendo o bicho já tinha morrido e eu fui lá novamente ó saiu o hp ele bate ó morreu ele bate tá vendo isso não te atrapalha muito no jogo porque se torna um tempo bem balanceado tá como não acontece só que você acontece com todo mundo tá e a mecânica do jogo pessoal é bem simples tá você também pode tá opa já o primo leva aqui em outra quest automaticamente você também pode estar aqui ó se movimentando com o W com o A para virar a câmera para um lado e para o outro ó com o realmente entregar essa coisa aqui que eu fiz tá lembrando o seguinte você apertou a letra K você vai ter aqui as suas aba de skill tá entregar a quest aqui ok vai me dar mais uma ok tudo bem e aqui vamos ter alguns emotes tá vamos aqui ó assinar curvar se você clicar aqui ele vai tá ó ó executando aqui ó ó ó dá pra gente até dançar um hip hop pra passar ó ó tô com outra quest aqui pra entregar aqui ó no meu amiguinho conhecer o seu sprite ok ok essa quest aqui vai ser o seguinte ele vai te dar duas opções no meu caso aqui mineração ou coleta pode escolher qualquer uma das duas tá tá escolhendo aqui a mineração e é o seguinte ele vai tá pedindo aqui ó prática de mineração coletar o minera de cópia para você coletar fazer a sua primeira quest para quem tá iniciando é o seguinte você vai tirar o seu sprite que é chamar o seu sprite e ele some ok deixa eu só fazer o seguinte antes abrindo seu inventário com essas quest que você fizeram você ganhou dois itens tá aqui ó que é a mesa de trabalho essa mesa de trabalho é muito importante se você tiver ela se você não tiver ela você não consegue fabricar os seus itens tá e aqui um armário simples que dá 50% de chance de quando ele for coletar alguma coisa ganhar um por cento a mais de xp tá fica até aqui ó perdão 50% de chance a mais de obter um extra de xp tá de experiência tá então voltando a quest aqui quando você conseguir coletar minério de cobre você vai conseguir fazer o seguinte coletar mineração 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 de fissura e aqui você vai ver o item que você vai ganhar minério de cobre você vai dar ok que ele vai custar 30 bronze e ele vai procurar esse item para você fazer enquanto isso eu vou entregar essa quest aqui ó falar com o laudaman apertar o quezinho ele automaticamente vai entregar essa quest lá ok chegamos nele aqui então vamos falar com seu laudaman entregar a quest ok ganhei uma calça mais uma ok deixa eu vestir minha calça aqui minha luva ok ó já deu uma coisinha aqui ó ouvir um barulho vocês ouviram ó ele veio buscar o item aqui ó 11 minério de cobre ok ele ou para a gente é dessa maneira que você o seu spray tá é coletando aqui ó você pode fazer a opção de colher é minerar tá que vão ser itens necessários a criação aqui ó das suas armas tá então ele me deu mais outra quest daqui a pouco eu entrego essa lá aqui derrota seria risonho 3 e derrota 3 seria sorridente eles já estão aqui ó tá vendo mas se você não souber onde é vai ficar no quezinho ele vai mostrar pra você tá então vamos lá que eu tenho que matar 3 deixa eu chamar meu spray aqui pra me ajudar aqui ó opa opa acho só falar uma coisa muito importante você abrindo aqui o seu inventário na letra B de bola você vai ver que você vai receber uma cartinha essa cartinha a cada 5 levels até um determinado level ela vai te dar alguns itens eu vou estar abrindo a minha aqui primeiro clicando no botão direito do mouse ele me deu ó 15 poções JP 15 poções de mana e um livrinho de skill esse livro de skill também até um determinado level eu abrindo ele em qualquer lugar que eu tiver eu vou poder pegar as minhas skills olha só sem precisar ir lá no NPC de skill você pegou suas skills vai apertar o K vai na aba skill e vai colocá-lo aqui ó clicando uma vez com o esquerdo aonde você achar melhor tá deixa eu botar essa canção pra cá daqui a pouco eu falo o que que é o que que ela faz tá e vamos aqui completar a nossa quest olha só vou dar um skill aqui pra vocês verem ó não sei se ele tacasse areia na cara do bichinho opa aqui eu já até terminei a primeira ó deixa eu matar o outro aqui agora falta 3 sorridentes e aí nas faixas dele ó você vê um sorrisão lá fica feliz por dar a vida pra gente ok o meu sprite ele vai lá ele vai catando os itens pra mim isso me poupa muito tempo pra você ficar apertando ali toda vez dá mais que em MMORPG aqui dropa vários itens e você tem que ficar lá perdendo um tempo apertando ali pra catar ação concluída apertar o Q aqui vai me levar automaticamente pra lá vou falar com ele e terminar a quest ó já upei mais um pede pra falar com o sábio babando ó livrinho aqui significa que você tem uma quest então vou tá dando falando com ele aqui vamos lá ok muito bem ele tinha me dado aqui o que? uma bota e vou lá entregar a quest aquela que eu tinha feito primeiro vou lá entregar ela chegamos aqui vamos falar com o npc pra entregar a quest e aqui ele vai dar duas opções tá? esse aqui você chama emblema um vai me dar mais 2% de ataque físico o outro mais 2% de ataque mágico vamos fazer um guerreiro eu vou tá escolhendo ataque físico tá? então pessoal pra que serve esse emblema? vai ser o seguinte chama o seu sprite fica com o direito aqui chama o sprite ok ele sai você vai abrir ele clicando nele tá? vai abrir a sua mala olha também e vai pegar esse sprite esse emblema perdão não clique com o botão esquerdo do mouse e jogar pra cima do seu sprite aqui ó tem certeza que ele faz este emblema? ok pronto mais isso nada mais se você clicar na aba detalhe você vai ver ele aqui ó tá? o que ele faz? vocês podem notar que eu tenho 98 aqui de ataque quando eu chamar o meu sprite pra combater comigo vai me dar mais 2% ó foi pra sempre tá? e ele aparece aqui ó me dizendo o que que ele tá dando pra mim ataque físico do personagem mais 2% ok então deixa eu chamar o meu sprite de novo e tem uma nova quest aqui ó falar com o Murra vamos lá falar com esse tal de Murra não peraí tem aqui ó falar com o Babana que é mais perto então misturou aqui vamos lá falar com ele que ele tá bem logo aqui aquele que a gente começa bem de frente pra ele aqui dia do destino ok mais uma quest lado assim vou fazer ela acima de lado assim ok então esse meio vamos pra lá vamos pra cá vamos lá falar com o Murra 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 isso aí ok chegamos aqui no Murra vamos falar com ele e aprender skills ok três potinhos de mana mais uma quest soldado falar com o Bill Bill tá vendo que a gente fica meio pra lá e pra cá né então mas é perto vamos lá falar com o Bill e chegamos aqui no nosso querido amigo Bill e chegamos aqui no nosso querido amigo Bill vou falar com ele aqui pra entregar a quest ok vou fechar derrote veado corno longo além de ser veado ele é um corno ainda longo tá bem aqui ó se não souber lembrando clicando aqui no que ó vai estar mostrando pra vocês tá aonde eles estão localizados tá então vamos lá que eu tenho que matar vou chamar meu espadre pra me ajudar aqui que vai me dar um quem vai matar tem que matar seis dele vamos lá aqui ó mais um opa me deu uma porradinha boa hein opa upei upei ganhei mais um levelzinho vou matar dar umas skills maneiras aqui será que eu tenho mais skills pra pegar? deve ter deixa eu ligar aqui ó opa pode estar em combate ó vai ficar um pouquinho mais forte ela dá um pouquinho de dana a mais tá mandando falar com o líder Wajahmoha já vou lá falar deixa eu só terminar essa quest vou com crítico você viu quando aparece aquele ali? aquilo ali é um crítico ele faz um som diferente e aparece assim né grande assim vermelho parecido com uma estrela já terminei a quest agora vou lá falar comigo chamar meu espadre de volta poder voltar pro seu casulo né pokémon 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 sprites vou entregar aqui a quest pra ele já me deu mais uma também ok mas deixa eu falar com o muha eu tinha que estar no level 5 cheguei no level 5 vamos lá falar com ele e chegamos aqui nele vamos estar entregando a nossa quest escolher escolha seu caminho ok só aqui é a parte importante onde vocês vão estar escolhendo o que você quer ser tá? então temos aqui entre lutador, caçador, acólito e bruxo se tiver dúvidas você pode estar lendo aqui um pouco mais sobre o que que é cada um tá? então eu vou estar escolhendo o lutador opa volta que é o lutador que eu quero fazer um desert que é um guerreiro ok vou estar entregando a quest aqui com ele ganho uma recompensa recompensa e já upa de levo ó vou aceitar aqui a quest e ele já abre uma aba que eu aprendi e esquizo automaticamente vou estar aprendendo aqui uma outra outra aqui é só level 8 a próxima level 8 isso aqui é passiva é uma passiva aqui reduz o deno sofrido em 10% ok vou lá com ele para pegar mais uma quest ok eu vou ganhar aqui deixa eu ver o que que é isso aqui ah muito legal isso aqui também pessoal tá? ele te dá também ó a cada determinado level não lembro se é a cada 5 deixa eu ver aqui ela pode se descartar a direção agora eu não me lembro se é a cada 5 ou 10 levels tá? que ele vai estar te dando para você escolher entre esses itens aqui ou seja ó quando eu estiver no level 10 vou poder estar escolhendo aqui ó um anel que vai me dar defesa e um adicional de HP ou MP tá? e eu ganhei um baúzinho aqui esse baúzinho ó ó me dá uma fantasia olha que legal cara muito legal cara ele me deu uma fantasia e o outro pacote talento de guerreiro pacote de guerreiro ilha silva seria masculino ou feminino muito legal cara olha vamos vestir ela aqui para ver como a gente fica olha olha rapaz que bonito olha dá um duque aí no cara mané show de bola show de bola opa o que é que me deu aqui ah talento vou estar falando para vocês aí mais a frente me deu uma arminha aqui burra que arma boa e ataque oh oh eu posso estar usando essa com escudo uma arma de duas mãos para dar um dano maior tá? essa é a primeira parte do vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou não deixa de de comentar o que vocês achou preciso responder vocês para ver se eu continuo ou não o que vocês acham que falta melhorar só deixa aí nos comentários tá legal? deixa seu joinha se você gostou se você gostou bastante mesmo quer ajudar a gente favorito vídeo você vai estar ajudando muito a gente tá? então espero que vocês gostem que me dê um respaldo legal para que eu volte aí com a segunda parte falou muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo obrigado e abraço e até a próxima o ministério da saúde adverte dar like favoritar ou compartilhar esse vídeo irá aumentar sua expectativa de vida em 250 anos